Olá pessoal, mestre e tchau, aqui mais um vídeo no canal Grinzaço. Não se esqueça, seta o dedo no like e inscreva-se no nosso canal e clique no sininho das notificações agora, para que toda vez que eu subir um vídeo aqui no canal, você receba no conforto da caixa do seu e-mail. Bom, galera, vamos aqui... Eu quero dar continuidade, devido aos últimos dias aí da questão do Covid-19, o coronavírus. Nós não temos tido muitos jogos. A Betfair tem dias, por exemplo, como hoje, que não teve jogo nenhum. A Bet365 tem ali 4, 5, 6 jogos no dia e são de ligas inexpressivas. E também, geralmente, jogos na madrugada, na madruga ali, 3, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, um outro 11 horas ou agora à tarde. Então, realmente, nós estamos vivendo um período de calamidade. Mas, para darmos continuidade a esse bate-papo, se liguem na via, está aí, primeiro. Bom, como eu estava falando, eu fiz aqui um vídeo no canal. Você coloca esse vídeo aqui na informação, aqui em cima, ou no final desse vídeo, como sugestão para vocês assistirem, como nós devemos proceder com a questão do Covid, do coronavírus e como devemos agir. No vídeo anterior, inclusive, eu cito que eu daria até 60 dias, até 60 dias para que tudo se resolvesse e voltasse à normalidade. Mas, essa questão do Covid, ela tem já causado o colapso na questão financeira no mundo. Para vocês terem ideia, o Barcelona, que é um dos clubes mais ricos, está entre os três clubes mais ricos do mundo, recentemente anunciou que deverá reduzir salários dos seus jogadores, particularmente o salário do Messi, que tem o maior salário lá do Barcelona. Alguns times de médio e pequeno porte, principalmente, anunciaram que se isso continuar por 30, 40 dias, eles podem vir a falir, ou seja, fechar, não tem como ter recursos para manter todo o custo que eles têm. Isso também vai muito do erro, primeiro, da ganância desses empresários e também da falta de educação financeira da maioria desses empresários. Porque você não pode ter um negócio contando com o ovo da galinha. Você tem que ter reservas, e essas reservas, elas te sustentem por no mínimo um ano, independente de entrar dinheiro ou não. Então, isso serviu também para essas empresas, seja elas quais forem, repensarem o seu caixa, repensarem a sua metodologia de arrecadação e repensarem em educação financeira. Porque muitas pessoas e muitas empresas, empresárias, estão passando por um perrengue, não tem como sustentar, e realmente fica inviável, mas muito mais. Pela falta de educação financeira, falta de conhecimento, de know-how, e também a questão de você se precaver, porque você não pode contar com o ovo da galinha. Então, você tem que ter o plano B, plano C e plano D. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem, e a maioria dos empresários também não. E os que tem, também estão chorando o leite derramado, porque só mamam, mamam, ganham dinheiro, 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 e agora, na hora do aperto, ficam chorando. Então, como eu estava falando, a questão do Messi, alguns times aí não tem como se manter, outros aqui no Brasil, como o Flamengo, já deu férias coletivas aos seus jogadores, só retornarão, ou seja, todo o seu staff do futebol, principalmente, até mesmo funcionários do clube. Então, só estão mantendo os setores, realmente, de extrema urgência, mas deram férias coletivas aí para que eles retornem os jogadores somente dia 22 de abril, que é o mais certo. O Flamengo iria até reduzir o salário dos seus jogadores, iria ou não pagar, ou reduzir, na verdade, reduzir, mas resolveu, de última hora, não fazê-lo. Isso porque o Flamengo tem tido uma austeridade desde lá do presidente anterior, que foi colocado lá pelo presidente atual, em verdade, mas teve mérito, bandeira de melo. Então, hoje, o Flamengo se dá luxo de, ainda nessa recessão, pagar todos os salários, dar férias coletivas aos jogadores, e ainda ter caixa suficiente para segurar a onda. Então, isso, eu acho que todos os times, não só no Brasil, mas no mundo, deveriam seguir o exemplo do Flamengo. Vamos esquecer aqui o clubismo, tá? Vamos esquecer o clubismo. Aqui eu estou enaltecendo a austeridade, a competência financeira, então, nós temos que imitar o que é bom. Por exemplo, hoje, vocês vejam muitos traders imitando as minhas técnicas, falando das minhas técnicas, aplicando as minhas técnicas, traders que nunca passaram aqui no nosso projeto. Isso é legal, porque só se imita o que é bom, ninguém vai imitar coisa ruim. Então, esse legado, ele tem de ser seguido, tem de ser usado como exemplo. Sobre os jogos, é importante frisar os poucos jogos que tem, mas nós temos outros eventos, e esses eventos temos mais jogos diários, como tênis, ice hockey, horses, greyhound, ou seja, cavalos, galgos, dentre outros eventos que estão rolando no dia a dia, nessa questão do Covid, mas que chegam a ser um número suficiente para que você também possa operar. Então, quem é imortal e conhece as técnicas imortais, sabe que não há problema, ele não precisa, ele não depende, não fica à mercê do futebol. Isso é o que é o legal das nossas técnicas. Porque quando eu as criei, eu pensei nisso também. 99% delas eu criei, as estratégias, técnicas, para que elas pudessem ser utilizadas em outros eventos, não ficar preso limitado ao futebol. Então, por exemplo, o Mortingale reinventado, recriado por mim, eu posso aplicar em qualquer evento. Eu posso aplicar no cricket, posso aplicar no hockey sobre gelo, posso aplicar no futebol americano, posso aplicar no basquete, posso aplicar nos cavalos, nos galgos, até nos e-sportes, os esportes eletrônicos que tem. Então, da mesma forma, para o trade esportivo, você pode aplicar as outras técnicas também, como Immortal Flame, Immortal Flame Chase, Immortal Phoenix, Immortal Safe, Green garantido em todos os mercados, probabilidade, goals, BTTS, ambos os marcos, não importa. Então, pode pegar essas técnicas, quem tem acesso, e aplicá-las em outros. Eu passei isso aqui já para todos os grupos, todas as listas de transmissões de mortais, e falo do recado para vocês. Mas eu não sou imortal, eu não faço parte do projeto. É, é uma pena. Mas, você pode continuar operando com cuidado, usando ali 1 a 3% da sua banca no máximo, na match odds, na probabilidade. Ou mercado de cantos, se for no futebol, particularmente, você aplicar no futebol, no mercado de cantos, quando esse mercado abrir. Porque aí, você pode arriscar menos, as odds geralmente já são odds de valor, já de entrada, não é, não precisa esperar odds de valor, buscar odds de valor, o mercado de cantos, ela já vai nos dar ali, na pior das hipóteses, 1.30, 30%, numa odds de 1.30, e aí, durante o jogo, você vai ter odds de 3, de 4, de 8, de 10, de 12, aí vai de cada um. Então, eu aconselho você a aplicar e operar em mercados de cantos, se for no futebol. Se você entende alguma coisa de cavalos, de galgos, de tênis, você, então, pode aplicar também o Morting Game que tem aqui, eu já tenho os vídeos ao vivo aqui, usando a mesma metodologia. A mesma metodologia, e você vai conseguir obter sucesso. Então, é uma maneira, hoje, de você poder operar, não ficar ali na, na, ocioso, na ociosidade ali, na, na, vamos dizer assim, na, naquela monotonia, para que você, então, possa operar e ter, obter algum lucro, nesses tempos difíceis, que não tem o que fazer, já que a pandemia, ela é, mundial, não é? Pandemia, já disse uma pandemia. Então, eu, esses são os conselhos que eu dou do Covid, tá? Também, aconselhei, já em outros vídeos, e outros não, fui em áudio, perdão, e falo aqui agora para vocês aproveitarem aqui no canal, para pegarem as técnicas, estratégias, estudarem essas técnicas e estratégias, assistirem os vídeos várias vezes, e é bom que você vai, então, adquirindo mais conhecimento, vai treinando, para quando a normalidade retornar, você, então, já está mais preparado, para que você possa aplicar as nossas técnicas, que tem muita coisa boa aqui, inédita, que eu coloquei aqui, gratuitamente, como, por exemplo, a nossa múltipla, 50 lucky multibet, que é a 15, a múltipla 15 da sorte, que é uma múltipla que sempre vai te dar green, você sempre vai ter de volta, por mais que você toma um red ou outro, numa múltipla, você sempre terá de volta a parte da sua stake, e dependendo até, saindo no green mesmo, você ir fazendo uma múltipla de quatro escolhas, quatro folhas, né? Folder, que chama em inglês, e você, a partir daí, vamos supor, máximo de quatro, mesmo perdendo três, dando red em três, você pode sair no green com uma, ou recuperando parte da sua stake, se você não perde, não é a múltipla mortal, que todo mundo faz, que você está lá na múltipla, seja de quatro ou mais, se perder um, você perde tudo, isso é insano, tá? É insano aplicar assim, então, é, tem essa, que você pode perder das quatro, três, ainda volta, ou sai no green, ou dois, ou um, então, ou acertar as quatro, que acontece muito, você vai ganhar muito mais, daí, com isso, você mantém uma consistência, visto que você só perde 100% nessa múltipla, se caso, quatro resultados, que você escolheu da múltipla, os quatro, derem red, porém, tem aqui no vídeo também, a múltipla ACA, né? A ACA, como é que é a múltipla ACA? Você escolhe, tá? Se um dos resultados der negativo, dos quatro que você apostou ali, todo só stake em volta, então, você tem essa, essa vantagem da ACA, que são coisas que, estratégias e técnicas, que ninguém mostra, as pessoas pagariam, primeiro, que aqui no Brasil, a gente não conhecia isso, até eu lançar, tá? E segundo, lá no Cheiro Quem Conhece, não fala isso abertamente, é muito difícil, então, tem aqui no canal, todo esse material pra você, esse material rico e único, é inédito até então, pra que vocês possam aplicar no dia a dia, tá? E com certeza, isso fará com que vocês tenham a, alavancagem e a consistência, somente com o que tem aqui no canal, tá? Ah, mas, por mais lá você tem técnicas que você não passa, sim, aí você, você aqui tá fazendo um primário, no segundo grau que eu libero, você quer ser, quer fazer doutorado PHD, aí você tem que ser parte do projeto, né? Pra você se tornar realmente, um trader profissional, bater no peito e ter um diploma de trader, esportivo profissional, ok? Então, galera, vamos ter paciência, vamos também orar muito aí, pelas pessoas, pelas famílias que foram atingidas, que tiveram parentes, que chegaram a óbito, orar a Deus, para que essa pandemia, ela passe o quanto antes, para que, então, voltemos à nossa normalidade, do trabalho, do dia a dia, das nossas operações, como um todo, tá? E eu tenho certeza que o pior já passou, tá? O maior pico já passou, aqui no Brasil, ele diz que o pico vai ser agora, entre o dia 23, até o final do mês, o maior pico, e nós já nos precavemos, já nos, já tomamos as, 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 as precauções, precauções de vida, devidas, perdão, então, todo mundo com esse isolamento, com essa quarentena, isso, isso foi válido, muito bom, porque não adianta também, você desobedecer, adoecer, ou vir a falecer, ou parente, seja quem for, e, e, e aí você não vai operar, né? Então, é melhor você passar por esse sacrifício, é, paliativo, nesse momento, do que, você nunca mais poder operar, então, nós temos que pensar nisso, tá certo? Às vezes a gente pensar, não vai acontecer comigo, aconteceu com o cara lá na China, na Itália, na Europa como um todo, com fulano lá no Brasil, outro estado, mas, nós temos que, tomar as medidas, as, as precauções, e respeitar, beleza pessoal? É, então, é esse recado que eu quis dar pra vocês, hoje, não se esqueçam, né? Porque, hoje ainda eu devo liberar mais um vídeo, além desse, mais um vídeo aí, na madruga, da, o quarto vídeo do curso de treino esportivo gratuito, para newbies, ou seja, beginners, iniciantes, tá? É, pra que vocês acompanhem, então, clique no sininho, inscreva-se no canal, clique no sininho, pra receber todas as notificações, porque toda vez que eu subir um vídeo aqui do curso, ou como este vídeo, por agora, por exemplo, você receberá ali um informe no seu e-mail, dizendo que, o mestre Chau, Greenzaça, acabou de enviar um vídeo, e você não vai perder, então, os capítulos, é, é, dos vídeos, acompanhando, capítulo, vídeo a vídeo, aula a aula, ok? Então, é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, e vocês já sabem que o Green, esteja sempre com o México. Pessoal, seria interessante ganhar dinheiro assistindo a jogos de futebol, inclusive, a jogos do time do seu coração? Então, veja aqui, algumas entradas que eu fiz, em operações, em bolsas de valor esportivo, onde eu ganhei aqui, é, milhares de dólares, só nessa entrada aqui, eu ganhei mais de 2 mil dólares, isso mesmo que vocês estão vendo, mais de mil dólares, nessa outra entrada, tá? Nós ganhamos aqui também, mais de 600 dólares, e mais nessa outra aqui, tivemos aqui, mais de mil dólares, e essa outra, é, também, mais de 600 dólares, e aqui são várias entradas, olha, 467 dólares, aqui, 59 dólares, e mais aqui, 430 dólares, e para finalizar, 1764 dólares. Então, quer saber mais? Deixe os seus contatos, seu WhatsApp, ou Telegram, na descrição do vídeo, e, entre em contato agora, através da nossa fanpage, B5 Trader, que o link também estará na descrição do vídeo, para que eu possa te passar, mais informações. Abraços. e aí, e aí,